voltamos doutora Cristiane de novo porque vocês vieram atrás da novidade outra novidade meu povo para Manaus para o Brasil doutora Cristiane qual é essa novidade bem a primeira clínica tem uma tecnologia que veio da Espanha eu ia dizer que era o coreano porque essas máscaras assim me lembram muito as coreanas e agora tá em época de alma digital né eu já ia fazer essa brincadeira não tem nada a ver não é coreano essa tecnologia esse trabalho esse desenvolvimento essa tecnologia começou na Espanha e aí chegou a pouco tempo no Brasil e já está aqui e a gente chegou a gente conheceu a gente começou a ver no comentário todos os colegas que começaram a adquirir os resultados positivos e eles não tem que ter o fotoage na clínica doutora vou lhe dizer eu procurei sobre o fotoage não tem praticamente nada na internet realmente algo muito novo é novo né a gente tem um grupo de médicos que já adquiriram nossas máscaras no Brasil né o tratamento facial e de colo e tem um grupo do Instagram né e a gente troca experiências mas ele chegou praticamente no ano passado no Brasil mas só que ele começou as pessoas né o LED que se usa que a gente já tem o LED que já é uma coisa que a gente já tem só que ele não é um LED então as pessoas ainda começaram assim meio desacreditando e aí na experiência foram ver que é totalmente diferente foram menos resultados e popularizou e o pessoal tá gostando de muito e né e é uma empresa super skinoxica essa empresa que representa é uma empresa muito grande ela tem vários braços de tecnologia e é uma tecnologia que veio pra ficar inclusive a doutora já falou LED eu ia perguntar na minha ignorância porque realmente não tem nada a gente na internet assim no Sun se era LED não é LED é uma luz de alta densidade é ela tem duas mil duzentos e quarenta e seis de lâmpadas de diodo na sua composição é uma luz de alta intensidade é uma maneira simples de falar ela é quatro vezes superior a um LED tradicional eu estou assim o resultado então é impressionante e muito mais rápido sim é um resultado que tá surpreendendo quem tá usando o resultado desde a primeira sessão sem desconforto sem descamação sem pós ele é muito tranquilo e já você vê resultado na primeira sessão o carro chefe ela tem quatro protocolos do tratamento o carro chefe mesmo que dá muito resultado em relação a acne né ele faz um tratamento extraordinário pra acne mas ele também tem indicação pra rosácea no tratamento do melasma e no rejuvenescimento doutora, rejuvenescimento também? sim, também no rejuvenescimento melhora muito a textura, a luminância da pele na pele e com poucas sessões, com quatro sessões quatro sessões já é, é um protocolo efeito de quinze em quinze dias, são quinzenais e no qual mais ou menos o procedimento ele dura em termos de meia hora de procedimento mas fica descansando ali e descansa da beleza sim, ele tem todo o protocolo porque você vê uma máscara assim, mas assim ele, a gente chama de uma terapia fotobiodinâmica então, é através das lâmpadas de alta densidade de diodo com substâncias biotecnológicas que são aplicadas na pele e que fazem a permeação dessa pele então esses ativos específicos pra cada patologia que vai levar o resultado então por isso que é uma terapia fotobiodinâmica essas caixinhas aqui, elas tem o que? isso, quando você compra a tecnologia ela vem com esses quatro protocolos que pra cada patologia tem um protocolo então são as lâmpadas e você escolhe qual a lâmpada que vai usar conforme o protocolo então vamos lá pra rosácea você usa a luz amarela pra melasma você usa a luz verde pra acne você usa a luz azul então assim, a luz vermelha a luz vermelha e aqui tem produtos e aqui tem produtos sim, dentro de cada caixa tem o peeling que é aplicado no rosto mas no qual não descama ou você aplica e deixa o conteúdo depois você bota esse foto bioativador que é uma substância biológica que vai fazer a permeação de quando chegar na hora de aplicar a luz vai fazer com que essa luz entre uma alta intensidade na pele e uma pergunta, doutora esses produtos aqui são fitoterápicos? sim, dentro do peeling tem produtos químicos reconhecidos no mercado como ácido mandérico, ácido lático, ácido córdico, ácido saxílico então dependendo de cada patologia ela tem a sua composição específica o fotoativador também é específico para cada patologia e a luz também é específico para cada patologia então foram anos desenvolvendo essa tecnologia e aí que chegou nesses protocolos eles também estão desenvolvendo porque o LED anteriormente o LED já foi tratando para câncer de pele e para cá, se não vacilar e essa proposta não veio com essa proposta mas eles estão desenvolvendo também protocolos para câncer de pele quer dizer que também estão desenvolvendo protocolos para câncer de pele também está desenvolvendo os protocolos para tratamento de áreas neves escuras que são eles são uma procura muito grande de dobros então o espectro de utilização deles só tem de aumentar é, porque ele é usado rosto, pescoço e colo e conforme eles vão fazer eles estão adaptando, pelo menos a gente está conversando eles estão adaptando até uma fralda um modelo de fralda que você aplica o produto e fica com a fralda para pegar a radiação nessa região de virilha, a região alta clara de abrilha mas isso é outra história ainda não temos isso porque a gente tem isso aqui Jogo nas redes sociais da doutora Cristiane porque ela traz todas as novidades dermatológicas sejam clínicas para a saúde quanto para a estética que amamos e eu tenho uma pergunta para a rosácea vai melhorar a vermelhidão porque o fotoativador ele vege na parte vascular na diminuição desses vasos que a grande queixa da rosácea é a inflamação então ele age na parte inflamatória no vermelhidão então agindo e também com uma sessão você já vê muita melhora na pele Doutora Cristiane eu mesma vim há muitos anos atrás eu fui desesperada por conta de acne e eu fazia uso de Rakutan então o Fato Age ele é uma alternativa para esse tratamento de acne? sim a gente tem uma procura muito grande por adolescência e pessoas mulheres, homens com queixa de acne então tem pessoas que não querem tomar Rakutan já tomaram e a acne voltou então assim a terapia fotobiodinâmica para acne tudo dentro dos protocolos ela é o corpo chefe é o que mais responde com uma sessão você vê a diferença tanto que a gente trata a acne em quatro sessões de 15 em 15 dias então a associação da luz azul com a luz vermelha ela vai ter poder anti-inflamatório antibacteriano de amplo espectro uma intensidade muito grande dentro dos grupos não é uma estinelada é uma bomba na acne a gente melhora muito em poucas sessões e uma alternativa muito melhor do que a bomba que é o Rakutan porque eu tomei o Rakutan eu sei o que é o Rakutan e eu tomei o Rakutan por mais de dois anos e tive que retornar a voltar porque voltou as acnes tive vários momentos de tratamento e foram muito dolorosos o ressecamento tudo sim então é interessante que assim não tem voz é muito tranquilo o tratamento e a gente tem pacientes que às vezes dependendo da patologia tem associação de acne propriamente de cirrosácea então ele inclui inclusive com manchas então ele tem tratamento para vermelhidão para a parte anti-inflamatória e infecciosa da acne e com uma parte das manchas também então assim o fotoejo realmente ele veio para ficar dentro da dermatologia deve ser utilizado por médico porque ele tem as suas individualidades em cada tratamento seus protocolos o médico deve ficar muito atento e aplicar o produto que é o Pili não é para ser entregue assim eles até relatam que não deve ser entregue de imediato para as suas funcionárias tem um passo do tratamento que as funcionárias podem fazer mas do início tem que ser com o médico porque a gente tem que avaliar cada pele a reação frente aos produtos que a gente aplica exatamente não pode ser entregue totalmente para uma outra pessoa fazer tem que ter supervisão médica existem aqui substâncias fitoterápicas mas existem muitas substâncias que são ácidos são químicos e que tem que reagir não é? às vezes pode deixar 3 minutos mas às vezes tem que deixar um pouco menos tem que lavar outros podem deixar então você tem que ver a reação da pele é um procedimento médico e que vai variar também o tempo de exposição de pele para pele exatamente e eu estou assim além dos protocolos que eu tenho eu estou usando muito assim faço uma cirurgia eu estou fazendo a pessoa vem durante 3 dias aplicar a luz vermelha como efeito anti-inflamatório de alta intensidade na cicatrização então assim tem muitas utilidades a cicatrização a cicatrização a gente faz a cirurgia no ano seguido no dia seguinte o paciente já vem fica exposto à luz para ter o poder anti-inflamatório e cicatrização então assim ele tem muito mais utilidade do que só para produtos protocolos que é eu tenho ido com esses protocolos mas ele tem outras utilidades além de úlceras pele muito sensível que está muito ardida está com alergia ele também pode ser usado então assim ele tem um amplo espectro alergia também é uma pele muito irritada muito irritada muito vermelha se possando assim o poder da luz de alta intensidade vermelha ela reduz essa essa irritação da pele né a calma pele o poder anti-inflamatório uma pergunta eu não vi a senhora falando sobre isso mas já falou eu sei que você tem aqui o equipamento que é específico para vitiligo seria o caso de no futuro até agora não do vitiligo não nem vitiligo nem de sorisa mas o que a gente está fazendo alguns protocolos é associação para melasma com tecnologia do laser com a terapia fotobiodinâmica associada a radiotreguência também associada não a terapia fotobiodinâmica com laser né então você pode associar com protocolos associando tecnologia com laser com a lâmpada de diodo de alta intensidade entendi doutora Cristine eu estou extasiada e vocês devem estar extasiados também eu sei que ela já falou mas eu vou perguntar novamente quantas sessões em média doutora? em média o protocolo são 4 sessões de 15 em 15 dias? de 15 em 15 dias então não é um tratamento assim é tranquilo de fazer porque não preenve tanto paciente e você pode né não tem voz é muito tranquilo em relação você segue essas atividades ou mais e não é longo? não é longo meia hora de procedimento e nem o tempo de 15 em 15 dias 4 sessões 2 meses e já vê resultado no primeiro e assim dentro do protocolo tem um tratamento domiciliar né você associa o tratamento em clínica em cabine né contra o domiciliar seja prato seja do nada você fica usando uma prescrição né sempre associação já sabe quem é de Manaus não só de Manaus que eu sei que tem as minhas fichadas de Porto Velho Macapá Roraima e eu sei que vem pra cá pra Manaus já segue a doutora Cristiane Pereira marca a sua consulta e venha desfrutar desta novidade que vai transformar esse rosto com melasma com acne com rugas com rosáceas com rosáceas é quem faz quem tratamento está amando então assim eu acho que quem padece dessas doenças né de acne né tem que conhecer o Tatooage pra você também te surpreender por que que você surgiu tão tarde na minha vida que eu quando tinha meus vinte e poucos anos eu deveria ter dito a você tente experimente e venha ser feliz com o Tatooage é exatamente revolucionada a gente a gente tá gostando muito dos resultados e a pessoa tem que conhecer e é isso acompanhem acompanhem a doutora Cristiane Pereira porque aqui é novidade sempre tudo que está sendo lançado no Brasil a gente tá de olho não é a toa que esse rosto não voltou doutora Cristiane gratidão por trazer essa novidade para Manaus gratidão por você dar essa oportunidade pra gente né levar o conhecimento de toda essa novidade que chegou e que tenham conhecido e bye bye sofrimento até o próximo vídeo tchau